Nossa, tem Fugida e Remendinger Bot. Matou. E a Yapsol quando o QVC vai abrir vagas para alunos e criar mini-goals? Fim do ano, Brunei. Começou o mix já? Tá bom, tá bom. É os mesmos times? Sim, só a cena da cena. Eu gosto de ser o Nautius também, cena Nautius é legal. É legal, eu gosto também. Um lugar de cena? Cena normalmente tu dropa ou pega em cima? Tem que dropar. Ou no 3 assim, ban e 3. É, senão tu toma uns coagão Lulu, legal. Negócio legal assim. Tá faltando uns champions diferentes no mix, mano. Ainda bem que ele trouxe essa Kalista aí, só zero e Kais. Eles nem iguais tão essas porra. Ah, eu não quero não, velho. Ah, derreti de quase zero, velho. Se tu não quer jogar mate pela terceira vez, pô a Bunny. Pô a Bunny, pô a Bunny. Traz uma Felius. Pô, uma Caitlyn, por que não? Uma Caitlyn. Uma Caitlyn de Storm Razer que tá forte. Dois bonecos de X. Cara, assustador, velho. Vai patch, volta patch. Mano, sobra a real pra eles, velho. E os picks são os mesmos, mano. Pode deixar a real. Pode deixar, pode deixar. O TK do Prod's é Counter. Tá louco. A real deles não é flex aí que tá. Não é? Não é? Não é, não é. Por quê? Porque ontem eu perguntei se o Eto não joga. Ah, é verdade, o Eto não joga. O Eto não joga de real não, velho. É, eu falei... Por quê? Quando eu era uma peles. Por quê? Mano, o pior é que real eu acho que é um dos poucos... Do... Um dos, tipo, poucos... Me dá a Ziri. O profissional tem que jogar, mano. Tinha muito divertido de jogar de real. Ok, a Ziri... Ok. Tem. A Ziri e o quê? A Ziri Master. A Ziri C. A Ziri C. Master e da Ituza. Aqui... Ó, não, vou pegar a D aqui não, hein. É, aqui, eu tô sentindo que é a cara do Jarvel. Tô maluco. É maluco. Você tá maluco. A Ziri não volta. Tá, eu vi uma galera jogando. É que não é perdidinho não, camisada, é isso? Porra. É sério, viado. É sério, mano. É sério, mano. Pega algo pra tu se divertir, então. Escolhe teu pick aí, tu quer? Dreyvão? Tá faltando, Dreyvão. Nossa, jogou, mijou na tua cara, viado. Jarvão, mano. Pelo que te tá é bom de Dreyvão. Você porque ele não joga? Sem medo. Vomitei, vomitei. Ah, é verdade. Não, 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 não. Tá de sacanagem pro Deltar. Não, não inventa não, viado. Eu tô valendo chiqueira. Eu tô valendo chiquinho com os camber, baby. Não viaja, não viaja. Tá, tá, tá. O bagulho aqui tá sério. Aqui eu posso pegar uma féria já contra esse boneco. Chiquinho é tipo... Chiquinho sorvetes, cara. É, pô. É um milkshake insano. Eu vou te apresentar, pô, chiquinho. Legal, vou conhecer. Chiquinho. Manda um aqui pra casa pra eu experimentar. Aqui é elitário, pô. Acho que é, né? Ou Nautilus. Nautilus é bom, mas se é zero. Eu tenho Alistar, tenho Nautilus. É tu que sabe. Pode jogar até de diana se tu quiser. Pode ser um Nautilão então. Acho que é melhor contra zero e não. Acho que é, né? É, acho que é legal, é. E se eu mandar uma Naila? Eu gosto. É o papo que eu gosto muito. Que que ele vazou? Nautil jungle e Jarvan Super. Que que ele falou? Sabe que eu gosto? Eu gosto de... Nila Senna. Nila e Renekton é... Bani e Noc, não? Tu já viu Nila e... O que ele fala depois do Chiquinho? E Sandra? É. Legal. Quando o cara pega a Hakan e Sandra. 3. Eu fico lá de longe, pau, pau. Você fica pau? Ah, quando eu for... É muito engraçado. Ah, ele tá nessa gracinha. O cara com sate já sai logo ficando doido. Sim. Ele tá nessa gracinha. O que é que tu fala aí? Só se fala nisso, pô. No pentito. Mais banhe aqui. Jungle. Red pro delta? Mano, tem que banir... Cara, pior que eu acho que é mais fácil red pro delta do equipe entitando contra atualmente falando. Business falando. E vai? Tira o licinho aí. Tira o licinho aí. É, é. Tira o licinho do monstro. Cara, baniram o Kalista, velho. Os caras tão traumatizados, mano. Os caras tão traumatizados. Quem que bane o Kalista em 2023, mano? Pra blindar ela, eu acho que é que dá. Foda-se. Aí já é loucura, já. Pra puxar aqui. Poxa, viado. Pega Naila aqui, já. Naila? É que, mano, o Real e o Nico é de fuder contra isso aí, né? Pensa no Chiquinho. Pensa no Chiquinho. Antes do pique, mano. Pô, isso aqui perde pra zero. Tu tá ligado, né? Tu que mano. E aquele Zezão? Ah, cala a boca, viado. Acho que é isso aqui. Esse jogo que frontline vai rolar legal, né? Vai ter uma frontlinezinha. Vai ter que ter uma frontline. Pô, vai ter que tá tendo, ó. E o título que o Titã prometeu pra FNB? É. Vai ter que cadear esse sonho, né? Esse sonho é frontline pra mim e agora eu mato vocês tudo, velho. Já tem, não? Já tem, não? Não, não, não. Ele prometeu isso. Ele prometeu esse título. Tem que cumprir, velho. Ah, amor. Dito isso, PFNB junto com o Titus? Não, mas tu pode pegar... Vamos ver a meta, né? Dependendo do boneco... PTA, já é. Ó, vou te dar as opções. Os tradicionais tão querendo? Se quiser um bagulho mais scary, tu pega caçante. Cala a boca. Acabou. Rumble! Não me falar que é um hornizão agora, viado. Camisa 10. Aqui é uma ideia de maluco. Camisa 20. O horn é quente versus champion. Não queria falar, não. É quente. Não queria falar, não, viado. Mas é quente. Ó, então toma a Hell Jungle. Tomamos a Hell Jungle, dueto? Não acredito. Toma. Esse pipoca pisa no meu time. Ah, não pega essa porra aí, não, viado. Sem normal mesmo. Os tradicionais tão podendo, né? Falar que alguém é popcorn. Não, tão podendo sim. Relaxa, tá robertinho. De eclipse e shojin. Ah, tá bom. Nossa, só recebo. Gostei, gostei. Tá. Mano, aqui é um horn bem teeling, não? Teeling. Nafiri. Mas de fato. Eu sou Team Pedra, mano. O Pain, FNB, se o Bivoy ficar. Caralho, mano. O fight contra o Rumble, tu vai ver a pedra. Se tiver três times no celular, os caras não ganham essa Bivoy. Não dá, mano. Não dá. Vem. Então escolhe um, porra. Ahn, dá, dá, ele é bom. Ele é muito manipulado. Ele é muito manipulado. Ele é muito manipulado. Ele é muito manipulado. Eu vou quitar, eu vou quitar na calma. É, Willian. Não é perder para a Laude. É perder para a Laude 12 vezes. Eu tô mexendo com o psicológico do cara, velho. Vocês são paia. Vocês são paia de verdade. É muita coisa. Caralho, velho. Ele não vai nem conseguir dormir hoje a noite. Então existe um mundo onde essa Pain, eles não são pipoqueiros porque a Laude só é tudo isso? Tipo, mano, a Pain não tem nem chance. É isso? Acho que tá tirando da reta agora porque já perdeu. Aí é fácil falar, mano. Mas todo split... Ah, que Pain. Que pô, que Wiser. Aí terminaram em primeiro. Aí aquela conversinha fiada. Aí na hora do vamos ver... Cadê os caras, mano? Cadê os caras que são os líderes? Isso aqui. Isso aqui é bom também. Como que é essa match do mid aí, Eufo? Ela puxa. Tá bom. Eu formo a capítulo. O Pipocaro sim, mano. Como é que? Nem com essa porra, não. Ah, mas o Botafeta aqui... O ZDG. E o Pipocaro não é tipo... Sabe por quê? É porque os players jogam pior, mano. Não é a Pain perder o Palaud. Foda-se isso. Wiser joga pior. Bivoy nem se fala. Carioca dá uma decaída também. O Dinkedo acho que, mano, Dali é o que mais... O Prodelta jogou bem também. Mas foi o único que ele jogou, né? A outra série ele não jogou. Mas o Dinkedo acho que dá... De todas as séries que teve, ele que foi o que mais manteve ali, mano. Isso aí. PTA do lote aqui. Wiser jogou bem essa série, mano. Cirilo. Essa série. Essa foi a primeira final contra a Lodge que ele jogou bem, velho. E jogou de tanque também, então. Whatever. As outras... Pô, ele foi cacetado, mano. Ai que o robô tava de Jax lá. Não fez colachado, mano. O Cirilo nem tá na Cal mais, mano. O cara foi embora no meio do Colt, mano. O que? O que aconteceu? Pode jogar ou pra Delta, Fábio? Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Vino tá aí? Boa, eu tô aqui, viado. Fonix? Chino tá aqui. Não, ele jogou de... O robô jogou de Jax. Galera, tô falando de outra final, não é essa. Ele tá aqui avalado, tá, gente? Não, não. Tá avalado, cara. Ah, coloca no game. Tu vai pôr em prática teu conhecimento agora de Wave. Ó, sabe que item que tu vai ruxar, Chino? Curte isso aqui, ó. Aqui, ó. Acabou o jogo. Cê não sabe o que eu vou fazer aqui, gente. Pô, eu não vi como que funciona a match bot, guys. Tamo, então. Isso aí é God, mano. Conteste ao match do bot. Dito isso, BFNB, benditas. Ó, bom cá em cima, tá? É o Nicos aí. A real tá aqui, ó. Ó, regaça esse otário. Quem é isso aqui? Eu te vou ghost, mané. Ei, 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 ei. Se ele flechar, eu vou flechar, velho. Vou ficar louco. Tá, tá, tá. Ah, mano, não vai flechar não, né? O cara te vou ghost, velho. Peguei um grass minuto. E aí, eu morro? O que é isso? Pô, acho que ele vai flechar em você. O leveão é leveão mix, né? Sai, cara. Ó. Ah, eu vou andando pra base. O que é isso, mano? Tito já tá louco, mano. É bom fazer o primeiro pra baixo, né, guys? Tá voltando leveão andando pra base. Eles vão ter push, tá? Porque eles podem ter, né? Se eles quiserem, porque eles vão retar wave. Tá bom. Eu posso fazer um path um pouco mais rápido pra tentar cortar o push deles, se vocês acharem que é bom. Só que eles vão ter... Eles têm bastante visão pra rir já, né? Tá dando gap top, já está aqui o grass. Legal. Vai perder minuto. Vai perder minuto. Bom, vamos fazer... Eu vou indo fazer um path mais standardzinho, na real, por enquanto. Tem muita visão já, no mapa. Se o FNB for pra penha taça... É, a galera tá pedindo, mano. A gente tá prometendo, vai ter que cumprir esse título aí. Ah, os caras metendo o look de freezer ali com o minion dentro da push, viado. Que porra é essa? Aguenta quesito demais ali, pai. Cê tá... É isso que a gente vai ver. Vamos fazer uma... Olha aqui em cima dela aqui, ó. Olha aqui em cima dela, ó. Mulher se pega. Se pega a gente. Se pega a gente. É que não é que vai perder demais, é. É, esse Penhancer eu não sei se rola não, Rafael. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso mesmo, mano. Cara, é um bom time de NK do Ranger de Titã. Mas será que não é mais nostalgia nossa, não? Não sei se hoje em dia funciona isso. A gente não tem do Kong ainda, tá, guys? Fizendo por terceiro campo agora. Eles vão ter dois já já, tá? É, vai pegar aqui agora. Pô, que estraga o time, guys. Eles vão poder jogar na média boa embaixo pra mim invadir, talvez, não? Pô, FNB é um excelente jogador, mano. Calma é que eles têm mid bot. Tô falando merda, mano. Que isso, meteu no flash? Mid também não é tanto assim, não. Caralho, mano. Mudou a postura, tá, do bot. Se eles forem deriva bot, eu vou tá perto. Eu vou fazer o path meio que... Eles vão tentar deriva, com certeza. Por causa do invad. Ok. Olha esse cara aqui, Proteta. Eu vou guardar a defensiva aqui e vou formar o meu grump. O Kong tá aqui já, ó. Nossa, Proteta. É, eles não deriva não, velho. Tá de boa. Eles vão querer jogar na minha jungle só. Pô, Niko tá com... Niko tá muito low mid, velho. Mas a gente chega aí, pô. Tá, tá. Pode dar cara. Como assim o Ranger não funciona? Ele deve tá parado aqui ainda. Ele foi pro blue. Eles tão no blue. Eles vão querer fightar no blue, eu acho. Eu vou checar. Tão fazendo. Eles vão querer fightar isso, guys. A gente não ganha aqui. A gente não ganha aqui. Mano, gui pro meu blue. Gui pro meu blue. Gui pro meu blue. Ah, tá. Ah, tá. Lá foi. Que isso, velho. Ah, tá indo. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Que porra é essa? Que porra é essa? Cara, o Proteta rocou o grump, mano. Caralho, viado. Mano, que porra é essa? Cara, calma aí. O Fussolou de novo o mid? O Fussolou de novo o mid? Tá... Doente. Ah, o Bulinhas avisou, mano. O Bulinhas avisou desse moleque, velho. Mano, que depressa. O cara tá sem eu, eu acho. O Bulinhas avisou desse moleque. Morreu ou não? Kickstar? Ah, que isso, porra. Os caras se esforçam, mano. Aqui eu matei. Vou morrer, mas se foda. Worth. Aqui é a Cris, galera. Worth. Se foda. É tudo isso? Não tem worth em cima. Pô, pro meu Deus tá hookando o grump, mano. Eu tô meio lascar aqui, vou roubar o blue, foda-se, mano. Tá. Tá sem flash. Nossa, minha wave tá o suco da bosta. Meu jungle tá topside. Se eu sou 8 voltar aqui, ele só vai... Nossa, eu tô até vendo já. Pô, dito isso, é isso aí, mano. Brunão. Parabéns, Loud, pelo quarto título, mano. Você pode vir nessa próxima vez no vídeo e a gente não paga bot. Boa sorte, né, Bessar, velho. Ah, é que daí ainda desfriza eles, né? Faitado aqui. Ela tá sem flash. Acho que é um mole up. Mãe, sem flash. Não sei. Guarda lá, pronto. Eu tô ali em cima. Ah, o cara tá aparecendo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu tô na fog aqui. Eu não tenho range. Ele tá no grump, tá, Phoenix? Ai. Porra. Se pega... Eu vou guardar. Depois do easy mid, eu vou focar pra vocês fazer visão dentro dos jogos de arma, tá? Por dentro é criminoso? Tá doido, Mark. Toma aqui e toma aqui. Ah, o... Mano, a jogada U tá ruim, todo mundo tem, velho. Fica esperto pra ir, né? Se ela vier. Eu acho ele bem bom. Aham. Aham. O Kong deve tá pelo top 7 ainda, tá, guys? Eu tô fazendo o DC. Olha, ele desceu já. Ele desceu já. Ele esquipou o campo. Mas outros menos. Deixei visão no Hill pra vocês verem. Vocês vão ver se eu... Ele chega bot antes de mim se ele for... Tu acha, Felipão? O mid tá balançando, tá? Ela precisa não ficar low. Ela vai ter move na próxima. Se a ping aproveita que a loud tá na quarela, eles ganham se vê lá. Eu vou tá 6 nessa que tá vindo, Shiner. Tá, ele tem o mesmo time do flash. A mid tá pegando fogo? Aham, eu vou pegar... Na wave inteira ela não tá 6 ainda. Todo game tem solado. Tá. Eles ganham, acho. Eu tô te olhando então. Tá, tá. Calma, eu pego o novo mago aqui. Titã. Ah, viado, a gente ganhava a deles, velho. Ah, tinha a Mord de mim, viado. Ah, tá. De boa. Pô, eles não morrem, eu não? Ah, situação de bunda, bot, viado. O cara tá quimando. Eles não dive vão, não. Eles não dive vão, não. Tá de boa. Pô, eu tô chegando por trás já. Ele ficou preso na Turquia, ô Vitor. Tá aqui, viado. Tu acha ou pode? Eu posso ir lá. Tô movendo, tô movendo, pode comprar voo. Tô chegando. Cara, olha... Pô, eles tão arrastando, mano, cara. Tá sem clone, tá sem clone. Tá sem clone, tá sem clone, tá sem clone. Ele tá tentando matar, viado. Agora ele vai sair de mim aqui. Eu vou só botar. Uuuuh, que delícia, viado. Caralho, ai. Devia ter dado o que, mano? É! Que fodeu o game, mano. 600 de gols, mano. Será que ela tá aqui de brincadeira? 1 minuto e 40 para nascer. Agora começou, palmito. Era a brecha que eu tinha nada queria, mano. Vocês vão dar b-bot agora? Eu vou dar b-bot com vocês. Tá, eu vou dar b-bot com vocês. Pô, tá rolando um Warly top ali no mix. Isso é da hora, mano. Eu quero dar prioridade pros meus campos agora. Se eu tiver ult no time do Herald, a gente só mata os caras bot. Presente, presente. Mini jungle ali. Vou ter que gastar flash, viado. Vou sair fora, vou sair fora. Os campos eram muito chatos, viado. Cara chato dos inferno, o que ele tá fazendo aqui? Warly solo rumble? Não vi essa porra, não. Mas o que eu falo é tipo assim... Mano, pensa que é um mix, tá ligado? Vários CEO, os donos de Org assistem. Então pra tu virar e falar, mano, eu jogo com esse Orn? Pô, é foda, tá ligado? Tipo, mano, é um... Ninguém quer ficar jogando de Orn, mano. Quer carregar, quer pegar boneco e dar dano, ganha lane. É isso que a gente vai ver quando eu lançar seu crânico. Vai vir de Minas aí, eu acho. Boa Phoenix. Nenhum CEO vê mix? Claro que vê, velho. Moleque, eu tô muito antes de ir atrás. Eu não tenho infos, irmão. Eu não sei se vocês vão querer fazer o Herald no spawn, velho. Isso aqui é literalmente os players que eles vão ter que contratar, mano. Você acha que os caras não estão assistindo? Para, velho. Para, mano. É o dinheiro dos caras daqui, velho. O Rambo tá sem nada. A Nico tá meio ulti, mano. Ah, o CEO tem isso, menino? Ele não joga de Seju e Malcai Mix? Mas era pra midi? Não, não, é... Solicin, Shinzau, Jarvan. Pra cima, né, mano? Pra cima. Só pega eu, sem mana, sem mana. Vocês vão tomar leve bot, tá? Muito difícil. Pelo menos não dá nível. O Thomas tá assistindo com certeza, velho. Ei, ei! Ele pode, Titã. Ele pode. Pegou pra aqui, tá? Ele vai guardar. Eu tô ainda assistindo. É, mano. Ele deve estar na Red Angle. Ele vai quebrar um Hero de HZ. Olha lá. Tá level cê. Olha lá. Olha lá. Tá bom. E vai tomar, mano. Nico dando o pé. O Ful já tá com vaguinha, de certa forma. Moleque é muito bom, mano, esse Ful. Tem flash a real. Já quero pra luz, já. Eu posso... Mano. Eu posso ultar ele. Mas vai nele, mas vai nele. Pode ultar, pode ultar, velho. Pode ultar. Eu... A gente não pingou, né? Mas a Nico flechou, Prats. Vem. Boa. Sem flash, mataram. Mataram tudo. Fechou no 8. Tá bom. Perdi meu ult, tá, guys? Faz mim. Faz um bagulho aqui. É... Puxa essa próxima aí. Da B, vem reto bot e tapa top. Kakavel tá vendo mix, óbvio, mano. Perde um, velho. Pra gente tentar matar, tá ligado? Mesmo sem ult? Ah, 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 ele consegue. Sem ult. Tá bom, tá bom. Ele consegue, ele consegue, ele consegue. Tá bom, tá bom. A gente tem eles na mão agora. A gente tem eles na mão agora. Tipo, tem muito moleque de Academy 3 que joga que os caras querem ver como que é a comunicação, como é a gameplay, tá ligado? Só se aluqueia, às vezes não dá pra ver tudo. Aqui expõe, mano. Aqui expõe. Delta vem por aqui, tira a visão, passa pro moleque. Tanto pro bem quanto pro mal. Guardou aqui agora. Tá pronto. Sim, tem que tá pronto. Eu acho que guardou. Eu não sei, na real. Talvez tenha sido o Pink. Tá aqui ela. Usou Red Trinket. Ah não. Ele deixou uma guarda na lane, acho. Você consegue se incluir nisso, Fu? Pior que eu não consigo mover com o Rio Apagador. Ela tá sem... A gente tá no Rio. A gente tá no Rio, velho. Aham. Eu vou ter que descer, velho. Entra na trilha ali. Entra na trilha, pro. Vai ser a nossa wave aqui. A KVL tá analisando os piores pra contratar. Viram você. Certeza absoluta, viado. Eu acho. Olha o KV. Ele tá sem cloneta. 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 Não dá? Tá ruim, tá ruim. Tá ruim, guys. Pródice tá derretidinho esse jogo, hein, velho. Pródice tá derretidinho, mano. Caralho, velho. A gente tava em todo número aqui, velho. Como que não é, perdeu. Faligão! Tem cheirinha pra pelo sangue, mano. Ah, certeza absoluta, eu acho. Por isso o bus não, já? Pô, bolinhas ontem tomou gap. Mas nem foi culpa dele, né? Brance tá cansado, velho. Febe uma wave, acho. Eu vou poder fogar a bot depois da wave aqui. Se vocês não forem dar evanismo, eu vou dar beta. É, o titanzada tá cheio de gracinha chamando o produto de bro. Acho que o Aralto vai ser difícil de usar a bot. É, só não vê quem não quer, mano. Despediço já rolou, já, essa porra. Tá sem flash a Niko ainda. Tá em muita intimidade, já. Tá bom, Fonix. 1 minuto 55 que tá na próxima? Tá, tá na cara, já. Nem spawn nem live. Quase, eu vou estar na próxima também. Tá bom. Brods! Aham, mas eu na próxima só ainda. A D tem flash já, top. É na que tá vindo da base, tá? Sim, sim. Tô top. Out do Rumble top. Play do... Sueta tá top. Vem bot já? Vamo fazer play bot? Certo, corto, corto. Olha a mid antes se o cara tomar nessa alta ainda. É chique, né? Puxa a mid e desce aí. Eu vou fightar com ela nessa wave aqui. Vem cá, brother. Vamo arregaçar ela na porra. Tá entendo. Dá um QZ aqui, dá um QZ aqui. Ela tá aqui, ó. Acho que eu consigo stunar ela, viado. Ó, cê liga. Vou colocar um QZ aqui por cima, viu? E a Helton não tem isso. Se for marketing... Ah! Deve ser, mano. Mas eu acho que existe uma chance de ser paint titã. Só que o contrato dele é até caralho. Vou pegar uma plate aqui só então. Vamo indo igual... 2025. Acho que a gente vai tá dentro da jungle dele esses nós. Não tem flash. Ah, a Niko tá muito low, velho. Puxa. Tamo chegando. Realidade. Os tradicionais hypando puta super time aí. Aí em janeiro. Mesmo time. Matei ela. Sem flash, sem flash o Kong. Acho que cês tão fodido, velho. Tem que sair daí. Diogo comigo? Sem flash esse cara ainda. Flash, tá. Caralho? Pau, bem que o Wii rola? Eu tô por aqui. Eu gosto, tá? Pegamos... Pank Wii eu gosto. Fazer flash. Segura seu Wii, não ou? Pank Wii os tradicionais já tão pedindo, velho. Já tão pedindo. Solta a mid só. Vou soltar a mid só. Palmito, palmito. Cê torce pra pink eu sei. Desde 2014, mano. Mas é que o 3 também. Tu gosta disso? Ela já tem flash. Acho que ela abre o mid, cê abre o bot já. O Arauto... Pank Wii? Pode ser, pode ser. Eu vou fazer a moça top subindo agora, velho. Tá bom. A Niko puxou mid e tá subindo top, tá? Real tá bot. Só se fala nisso, galera. Eu sou muito out time, mas ela não tem TP ainda. Sim, é taça aí. Então pronto, velho. Então pronto, os tradicionais pediram. E eles tem número, o Azir tem que responder bot. Sim, sim. Pank Wii é papo de dinastia de 5, 6 anos? Concordo, triste. Só bater bot com o Azir, velho. Qualquer coisa. Dinastia dá loud, né? Bom, bro, eu não posso ir, tá? Mas é. Tá de bom. Que a dinastia é. Faz isso pra perder tempo, só auto-farm, mano. Se você corta aqui, a gente tenta IVA 0 em... 2 e 1? A real tem flash, sim. A real tem flash, sim. Tô tirando na cara. A real não desceu? A real não desceu. Eu acho que não dá tempo, não, velho. Não dá, não dá. 1 e 25 pra nascer o Drake. Pra nascer o Herrero. Hoje tem Drake Up ainda. Eu vou ir pra cima já. Força o Drake, mano. Perno que o Wii é bom, mano. Moleca tá lento. Mas não sei se tá nesse nível de pouco, tá ligado? Eu posso ir punir esse cara pra ver se ele continua jogando o Agro. Netuno, Brains, Titã. Hoje tá um nível assim. É, tô apertando o Tab pra ver ela. Ok, ok. É difícil me derivar em Butts só se for em 3. Em 2 eu não tamo, não, viu? Celo tem nível CBL logo? Pô, será, Felipão? Peguei uma plate mid. Se tiver, acho que tipo... Niko não apareceu. O top 8, 9 ali, não. Fica esperto nele aqui, bro. Acho que dá pra gente matar. Vem cá, ô, já vale aqui. Eu não assisto muito a cara, então eu não sei. A gente vai tá em 5, guys. Vamos tentar buscar uma fight aqui, velho. Pode buscar, busca, busca, busca. Eu consigo. Vou tentar um hook aqui. Qualquer coisa, qualquer um. Ok. Ó, Zer, ele tá sem flash. Tá, tá. Ó, Zer, ó, Zer, ó, Zer. Zer, 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 Zer. Zer, Zer. O Kong sem flash, guys. Salseira, hein, velho. Matou o Kong. O Kong tem mais dano, o Kong tem mais dano. O Kong tem mais dano. Calma, 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 calma. A real tá sem flash e o Kong sem flash. Ah, o Soweto tá jogando, tá? O Soweto tá jogando, tá? Aí o vai flopar. Acho que não, moleque, é bom. Tá jogando no TP? Pô, o time ainda não... O time é muito novo, né? Matei. Ah, por favor, mano. O time é muito novo. Deus é injusto, velho. Os trabalhadores. Nossa. Que o Yi era horroroso e hoje é um bom player? Cara, não acho que... Nunca foi horroroso, não, mano. Era menos experiente, só. Na Renza, quando ele entrou, ele tava batendo lá o sincero, não. O Yi tem só 17 anos, cara. Só que esse é o fardo, né, mano? De tu ser um moleque que, pô... Ela vai te ver na Wave que tá chegando aí. Um dos mais talentosos da geração dele, mano. Tem que morrer esse cara. A galera vai cobrar, pô. O moleque pegou top 1 no EU lá com duas semanas. Tá bom. Boa, 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 boa. Ninja Kiwi perde muita reputação só pelo nome? Isso rola? Sim, sim. De tipo... Por mais que ele seja bom... É bom, peguei um bot bom, velho. Puro Nick... Tipo, ser um Nick meio estranho, assim. É de bot. Perde um pouco o crédito? Pode só bater bot, velho. Por que o Yi? Ninja Kiwi, mano? Não, mano. Coça porra. Eu vou entrar bot também. Tipo, ele pode estar insano, velho. Tão, tão, tão. Mas por que o Yi, mano? É de vocês aí. Sai fora com essa porra. Só agora, mano. Tem muito tempo, velho. Dá pra dar check-up na Tetris ainda. Dependendo. É um Nick fraco? É tipo o Super Cleber. O Super Cleber pode estar em mode. Não falar... Não é tudo sai, não, velho. Tá bom. Eu posso parar um... O... O... Não, acho que não. Tem flash agora. Tá bom. Tô dando B já. Da B também. O 1 botar mid, tá? Ele completou. É. O cara pega. Por que que o Ninja Kiwi não corta o Kiwi, mano? De boa, velho. Deixa só a Ninja. Fica de boa, não? Deve existir já algum. Tem que manter o jogo instalado por enquanto, velho. Para nós descalar. É. Pode ser ajudar no mid agora. Tu quer dar match com a Nico e eu fico batendo na Torre Top? Ou... Pode ser. Tô dando reset top aqui. Tem muita visão, velho. É bom. Deixar só Kiwi? Não. Kiwi é paia, não mano. O problema é o Kiwi para o mid, eu acho. A gente pegou essa do mid, eles vão responder ali. Não precisa ser muito avançado não, se não der. É, eu quero deixar na banana só. Aham. Talvez o Rambo... Tem item já já. É bem fácil. Acho que você joga pela side esse gamish, né? Tá aqui o cara. A gente fica pelo mid. Kiwi. Tá aqui aaaah... A real tá dando baixo. Kiwi não dá pra levar a sério, mano. Não, ele colocou no mid. Ele colocou no mid, ele colocou no mid. Ele colocou no mid, não. NJ? Ele só colocar NJ? É top. NJ? É huge palmit. Sem flash. O NJ tem nick de crack, mano. Ele tem flash já, tá? Ele tem flash já, tá? Ela não tá aqui. Tá. O NJ tem nick de crack. Tá bom, tá bom. Vamos ver. Olha a nick top. Ah, pode ser NK também, mano. Quem carga esse jogo aqui é você, fuu. Tem que tomar cuidado, viu? Sim, sim. NJ tá Kiwi? Aí fica uma merda, mano. Na T1 não, na T2 sim. NK fica legal, velho. Fica a resposta. Pô, ele... Aí na moral, ele tinha que levar em conta essa... A gente não precisa engajar ele, velho. Essa dica, mano. NK fica bolado, mano. Eles vão querer buscar, eles tem que fightar, velho. Tá bom. Cara, ninja que ruim, pô. Tu vai falando isso. Tu vai perdendo a esperança. É um boplayer. Só que é o que vocês falaram, mano. Perde a credibilidade, mano. E ele jogou bem. Ele deu gap no titano. Deu não? Ainda não quer fightar esse Drake, mano. A gente quer falar mais um pouco. A gente pode givar esse e tentar pegar tudo lá de cima, mano. A gente giva o Drake e fighta só com mais item, mano. Rolou, não. Rolou gap, velho. Eu também tenho. Tão muito dano, velho. Eu já tô dando a retake top aqui, velho. Tem uma ward aqui atrás que eu não consigo tirar. Mano, se for NK, cê é louco, velho. Ele sabe bem de mim, velho. Tá, a gente tá aqui. Vou com ele não apareceu, hein. Então bot, então bot. Tá bom? Tá, tá. Savage, obrigado pelas cinco lindas rosas. Ele vai dar a nota T2 do bot, tá? Cara, desfocada. Fiquei no mix, o bagulho andou, velho. O bagulho andou, mano. T2 do bot já foi, já. Eu vou ter item pra... NK é Ninja QE igual? Eu vou ter item pro Drake, velho. Pô, mas NK é, mano. Depois de um tempo a galera vai esquecer, não? É, eu não vou, não. Que era QE, mano. Mas... Mano, foda-se do Drake, guys. Foda-se do Drake, guys. A Nico tá na Death Timer, velho. Vamos continuar agredindo pra cima aqui. Eu já vou entrar nessa jungle, já, velho. Vou conquistar sem ult também. Caso eles decidam dar match, não vai voltar tempo, não. Vou tentar pegar a próxima do mid pelo lado aqui, ver se consegue me ajudar, ou... Precisa de mim? É. Pra sempre QE? Ele não muda isso. É legal, porque a gente fighta daí. Eu não quero trepar, tá? Eu quero tirar seu EFQ da B, velho. Mas é importante pegar seu EFQ. Aham. É, pain QE? Foda-se. Mano, tira, tira... Olha aí, velho. Fica aí, fica aí, velho. Vê se é o Rumble que vai aparecer aí. Vê se é o Rumble. Se os cara tiver no Drake for só um Rumble. Ah, não tem TP, viado. É muito ruim. Eu posso dar BTP aqui então, mas... Então vai. É muito ruim ficar. Tá bom, tá bom, tá bom. Faz isso então. Dar BTP agora é meio troll. Mas vamo ver pra fightar aqui, tá? Dá pra matar o Rumble. Eu tepo vocês acharem o pick daí. Piloto é a paia? Pô, pior piloto é a Nick meio magro mesmo, velho. Sunei, 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 sunei. Pô, ele demorou muito pra se tornar, mano. Eles tão descendo agora. Tão subindo, guys. Tão subindo full, guys. Full. Pega a T2. Vamo embora, vamo embora. Cavalo? Pô, cavalo eu acho de boa, mano. Mano, banha Torre do Azir aqui? Cê tem Torre Fu? Aham, tenho, tenho, tenho. Eles não matam nada. Piloto é andando de cachorro? Nunca vi um cachorro chamado piloto. Olha real, olha real, cuidado com a real, olha real. Calma, calma, guys, calma, guys. O Kong, o Kong. Sou o Eto. Flete pra trás. Vamos flash, vamos flash. Titanzaada. 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 Não derreteu. Ai, viado, meu tempo é muito f... Você tava sem game ainda. Tava. Tava. Mas achei que nós ia ganhar, véi. Eu acho que nós usamos as ult muito cedo. Isso não tá legal, véi. Eu acho que esse game aqui tá difícil demais, cara. Zero quando fica na frente é o cão, mano. Bolecha? Pô, cara, bolecha eu não... Sinceramente, é o meu filho, mas eu sinto que é um nick tipo o Kiwi, mano. Perde um pouco a credibilidade, porra de bolecha, mano. Tinha que botar um bagulho, mas tá ligado? Não, não, não. Bolecha? Que porra é bolecha? Tem que contar de boas e vai pegar o terceiro item dele. Tipo, máximo respeito. É minha criança, mano. É o meu filho, mano. Não dá, né? Vai dropar o blue. É o gold mesmo. Ah. Ó, a Nico tá... Movendo o mid, véi. Eles vão querer jogar pra... Mano, eles não vão ter evitado pra jogar, véi. É, Bulas é clean, mano. Bulas é clean. Cuidado com a Nico de mini, ó só. E é fácil mudar, né? Bulas é clean, mano. A gente quer tentar cortar o Rumblech, né? Acho que cortar o cara que tá no botch é muito difícil, véi. Tá. Ele tem zonias aí, não dá pra cortar ele, não. Ó, os caras vão querer pegar até dois tops. Ah, o Wave tá longe, véi. Eu vou tirar uma do botch aqui, véi. O Rumble tá morrendo. Bulas, cheira hambúrguer. A Nico tá top. Estão dando match aí em cima. Bulas lembra de chá Bulas? Caceta, mano. Tem essa? Ó, tô dando... Mano, a Zery tá sem E, a Zery tá sem E. Mas vai voltar já. Tá. Tô, amor. Tô chegando. Titãzada. Eu já vou aqui, Titã. Joga. Ai, véi. Não saiu com a vermelha. Que bosta, cara. Estou com você. Puta amor. Vai saindo, galera. Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Ai, ai. Tem flash. Tem flash. Não saiu o... GG, mano. Ai, véi. Não tem com a vermelha aí. Fodeu o bagulho todo. GG, só se fala disso. Tô te rabando aí. Pô, eles perderam, né? 2x1 pros caras, mano. Tá, top sem flash dá zero, hein. AD sem flash. 7x30. Calma, viagra. Calma. Será que cena ia ser a mesma bosta, pró? Não sei, véi. Acho que eu joguei muito mal só esse jogo, véi. Prodelta é o Nick Paya? Cara, pior que... Que é... É um pouco, mano. É um pouco estranho, né? Mas se fosse só a Proia ser estranho. Se fosse só a Delta ser esquisito também. Acho que é de boa prodelta, né? Só farmar esse NIP aqui. Daqui 3 minutos nós tenta de novo, véi. Seriamente. Olha, ele tá indo pra baixo. Já a Zery tá bem ajusta a Emada. Hum... 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 Roubou? Cara, é que o Hobbs dele é tão greatest, mano. Que porra, o Nick dele podia ser qualquer um, viado. É um dos melhores do que faz, mano. Vão me desculpar. Mas eles vão dar Randal no mid lá. Tá de boa. Ditanzaada. Hum... Sonhou. Cara, não morreu. A Niko ultou alguma coisa? Ultou. A Niko ultou, a Helto. A Niko tem zonas e o Rumble tem zonas, tá? Não, absoluto. Eu acho que é o Nick muito maneiro, não. Mas é ok. Mas tá de boa. Randal é muito ruim? É que Randal parece Randon, né, mano? Tá. Não, é nível 14. Vão tentar. Tá de boa, mano. Aqui é a hora que nós vamos ganhar o game, véi. Tá de boa, véi. Nick é Minion, guys. Minion Guerreiro. Tem que cair pra nós, então. Fonix tomar. Da Niko. Fonix. Peguei a Niko. Nós. Mata a Niko, guys. Pra Niko. Niko bem low. Você está bem? Chega. 369? Pô, pior que esse sneak de número é maneiro, mano. Chega os dois de sair. Chegaram. Por que ninguém lança no Brasil, mano, esse sneak de número? Bora, bora, bora. Vai ganhar aqui. A zero tem flash. Esse é quente, mano. Fala, Daniel. Fala, Daniel. A gente pega a T1 do mid, guys? Pega, pega. Eu vou dar pra T1, tá? E os caras da resistência mais faz. Ó. Eles vão manter, aparentemente. Não, não. Vou dar uma correta, tá? T1 e beta, guys. 1 minuto e 55 pra nascer o Drake. Não, 5-7 não. Ó. A Hell tá aqui ainda, véi. Tá. Tá. A Hell tá assim. Sinei ele, véi. Sinei ele. Calma, calma. Vambora, vambora, guys. Eu tô saindo, ok? Tem um item base. Eu vou dar B também. Ah, ele ia andando pra frente aqui, guys. Não fizeram? Tem pessoal aqui, viado. Antes de querer tentar dar B, tá sem flash. T1 e zahada. Vira, Titan. Vira, mano. Cresce nesse mix, véi. Cresce nesse mix. Tá estranho, não. T1 e mago é podre? Ah, respeita, véi. Tá explicado. Respeita. Ele fez o nick quando ele tinha 11 e 10 anos. A gente acompanhou isso, mano. Não dá. Não tem como. Não sei se ele tá vivo, né? Corre, Gabriel. Sinimon? Sinimon é meio magro. Só a chine é melhor, eu acho. As duas faixas que teve, o cara tinha um flanco muito pica, véi. Tinha um flanco aqui, ó. Que é mais clean. Tá de boa. Agora é hora que eu já vou dar pentakill. Mano. Tá. Tá? Que isso mais. Beleza? Mano, DJ é a grande. Para os meninos lá atrás, pô. Calma, calma. Puta pra criar parede? Puta e comprar fora. Tchau. Mas e agora? Achei que tu ia pra trás, não? Agora se tu segurar tempo é o nó. Se tu... A ZR é o celo, guys. G, 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 G. Esse champ aqui tá me dando um nauseas, véi. Calma, distanciada. Calma, véi. Calma. Foi um game atípico, guys. Acontece isso feio, bicho. Joguei mal também. Não há dúvida que tu deu draft, né, véi? Tá de boa. Qualquer vez. Fala, Will. Vai ser os melhores que dá. E aí, será que tem mais, mano? Que merda, mano. Mano, eu acho que é essa build dele, guys. Ele tem que fazer canivete, não, mano. Eu tenho que jantar pra você. Jantar? Sim. Os índices falaram que é a última também. Acho que melhor. É, por mim eu vou. Só depende dos caras aí. Ele tem que fazer canivete, véi. Eu jogaria também. Só se fala nisso, mano. Essa build é velha, véi. Tá explicado. A Felius tá tendo, tipo, pick win rate de 12.1%. 47% de win rate. E perde pra quase tudo. Os picks picados. Kaiça, Ezê, Zaia, Zeri, Senna, Caitlyn. Aí eu vou lá pegar Felius. Canivete tem mais win rate. É, eu faço canivete hoje. E aí, quem que falta? Falta o quê? Um top ou dois? Dois top, eu acho que é impossível. E jungle também, porque eu vou usar. Ô, Titã. Ah, tá miando já. Adiciona no LoL? Manda aí. Cara. Achei a sua lista. Já tirei, já. Aí, tentei. Mandei, mandei. É, é isso, mano. Fala pelos gameplay, guys. Falou. É isso. Essa relação novos talentos com, mano. Os players mais, os ancestrais, né. Geral saiu. A velha guarda. Canivete e gume. É, canivete e gume. Se tiver, se tiver item de armor. Faz lastfilsper na terceira. Eu acho que é melhor, mano. Grêmio contra Palmeiras. Só se fala nisso? Góis, me ou, mano. Explodiu essa porra. Deixão até lá. É, é, tem shortly aí. É retro tipo de houses. Qu UHushão!